E aí pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra mais um vídeo da série de Genshin Impact Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link pro Discord do canal se você quiser entrar Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza, pessoal? É o seguinte, estamos aqui já na região da ilha Seirai, não é o nome? Deixa eu pegar aqui umas recopes, fiz as missões, né? Pega aí, ó E pega aqui Hoje nós vamos terminar a missão Bom, vamos girar, vamos girar no banner lá da furina, né? Hoje, certo? Essa aqui é a missão que a gente tá fazendo no vídeo passado e vamos tentar terminar hoje Tem algumas pedras sagradas que a gente precisa fazer uns puzzles A gente já fez, são quatro pedras A gente já fez em duas Faltam só duas, beleza? Então vamos seguindo Quem quiser ler, pode ler, mas acho que iré É, só fazer os puzzles da pedra, se eu não me engano E Deve ser bem suave, verdade é? Já tô aqui perto, inclusive Do local da próxima pedra O que que houve? Ah, tá ele aqui, ó Vamos falar com ele Sobre o próximo puzzle Vamos ver Onde está a pedra? Parece que isso não vai ser tão fácil Vamos dar uma olhada ao redor um pouco Parece Que essa é a nossa única opção Vamos ver se conseguimos encontrar alguma coisa Este lugar é enorme Quanto tempo teremos que procurar? Suponho Que dependa da sorte De qualquer forma É hora de começar Parece que Como encontrar as pedras sagradas Também é um dos nossos problemas De selagem, não é? Vamos esperar que possamos encontrar Algumas dicas por perto Vamos tais que não temos tempo a perder Acho que está Acho que essa é a única opção Vamos lá Encontre uma maneira de chegar à pedra Mas a pedra está onde? Deve ter uma marcação por aqui Será que é aqui? Tipo, aqui em cima Não há fim cala a boca e esse puzzle maluco e bom peraí, deixa eu recompor, primeiro você, aí vem você solidify e agora você olha, a pedra não tá ó, a pedra não tá nesse rumo aqui o que é isso aqui? claca de pedra e aquilo que é diferente deverá ser iluminado igualmente iluminar o resto aqui? como é que ilumina? tem a ver com esse portal aqui? opa, tô indo embora ah, ali ó e aí pessoalzinho, esse inimigo é novo olha que loucura que maneiro boom solidify ah, eu entendi, aí ali, eu pisei e iluminou devo ter que deixar esse aqui igual o outro, né ah, fez o escudo, olha que maneiro o bicho é bruto mesmo só que esse escudo aí, cara até ajuda, mas não dura muito não aqui o dano é bruto valeu valeu é nois, hein eu já enfrentei esse bicho, eu até lembro bom, acho que eu tenho que deixar do jeito que tá aquele outro, né aquele outro ele tá como? não me lembro, acho que ele tá assim ou ele tá do outro lado? confesso que eu não faço ideia vamos lá dar uma olhada eu sei que tá, tá, tá na diagonal, né enfim ó não, aí tá começa do terceiro de baixo e vai pro primeiro de cima tá vendo lá primeiro de cima, do meio e o terceiro eu fiz o contrário, mas tá bom acho que eu tenho que deixar igual aí vai acontecer alguma coisa não sei se vai acontecer aqui ou lá, né pode apagar tudo mesmo e já acende aqui é isso, né diferente, deve ser iluminado igualmente o que é diferente deve ser iluminado então não é isso não o que é diferente deve ser iluminado mas será que mudou alguma coisa lá? vamos lá ver vai que apareceu a pedra lá talvez, hein ou é só pra fazer puzzle mesmo e aí a gente fez um puzzle extra e tá bom mesmo se não tiver evoluído na história fizemos um puzzle ganhamos um prêmio né olha, a pedra só não tá ali dentro não isso aqui tava aqui isso aqui tava aqui pegamos um baú pegamos um baú pegamos um baú não foi uma aventura que deixou de gerar alguma coisa a gente gerou uns prêmios ali mas é que é aqui, ó ah, deve ser olha pra onde a gente tá indo uau, olha onde a gente tá opa toque nos pedaços de papel tá onde? pra lá, ó mano, onde a gente tá? meu Deus bom, eu acho que eu tenho que pegar isso eu acho que não estaria ali à toa entendi, olha lá, ó eu peidei na farofa tem que voltar pra lá não é pra usar o portal de novo, não o portal é só pra voltar ou eu não sabia mas temos um rumo e a gente sabe pra onde ir agora que já é um avanço bem grande bora olha isso olha, olha esse lugar, velho o pessoal falou que por aqui vai ter o boss será que é ali, ó naquele cratero, naquele buraco ali vamos lá eu pego ali subo com a letra T, né pego aqui e com a letra T a gente sobe exatamente rapaz, é bruto, hein aí eu vou peraí, ali é um desafio tem um lá, ó peraí tem alguma coisa por aqui, ali, ó vamos pular aqui vamos pular esse aqui primeiro peraí, pega aqui a missão tá maneira, hein ih peraí, vamos dar o fora daqui que tá dando ruim bom opa tá, dá pra chegar lá mas eu acho que tem que fazer alguma coisa, né ah não, desbloqueou, boa ah, tá marcando o mapa tem um pra lá, tem outro lá pra longe, hein vou louco inclusive acho que é esse aqui, não meu Deus do céu dá pra subir demais vai ter ponto de teleporte aqui que vai ajudar muito, hein olha ele aí, ó esse aqui vai ajudar demais que se eu cair é só pegar o ponto de teleporte novo opa aperta aqui, velho olha isso desbloqueia aqui então, peraí é nossa olha isso aqui o ouro tá lá, ó vamos lá desbloquear ele também tá ali olha a altura que a gente tá, meu parceiro dá pra ver muita coisa aqui deixa eu descer aqui, Jô que aqui é importante aqui é quatro aqui é quatro vamos lá pra aquele baú lá que baú é bom verdade é essa? né ali é quatro né então, eu posso fazer o seguinte eu posso pegar o portal e voltar pra lá né ali é quatro que eu desbloqueei então, vamos fazer um teste aqui é três e eu que tá com quatro tá pra onde, meu? ó aqui é três o E tem três aqui já, ó não ah, eu tenho que desbloquear o outro ainda tá bom, vamos lá, vai bora peraí vamos com calma pra você correr, né pronto três é quatro três três é uma boa formação aí, né hein, que isso tá esse aqui eu já tinha visto já entendi a mecânica disso quatro três três é top será que dá? eu acho que dá o que é isso? ó três tá, então vamos mudar pode ser assim quatro três só que o daqui não foi tem mais algum com um em cima? tem mas não é assim então pode ser dois e um, né então vamos tentar em cima tendo dois ó dois e um embaixo não é esse e dois tá, peraí vem com esse e coloca um embaixo aí está boa falta só um porque são quatro, né deu certo parece que essa pedra é sagrada tá é selar a a última pedra, né top bom já que eu tenho facilidade de voltar aqui eu queria subir ó, é pra ali mesmo que eu tenho que ir bora, vamos lá bora, eu queria ir pra ali mesmo mano, a gente vai subir mais ali tem baú primeiro eu vou pegar o baú, né pegar o baú primeiro aquele baú ali depois eu vejo outras coisas baú guardar o fora daqui que tá esquisito volta pra lá que aqui tá infectado ainda vamos ficar aqui tá então, peraí não tinha um negócio desse ah, tá ali, ó esse aqui deve levar ali isso aí eu quero meu parceiro pega e volta pra lá quero voltar pro meio pronto peraí, então a missão está onde? tá lá então tem que vir aqui pular ali provavelmente subir não tá embaixo não, gente não, esse ponto de teleporte eu tentei ir nele, né vocês lembram e ele não tava no chão então tá no céu mesmo então, ó só pode ser naquela direção não é possível ter um desafio ali em cima posso tentar fazer aquele desafio já que a gente tá aqui em cima já, né vamos lá ver mano, um desafio aqui em cima lá dos barris tá bom muito bom opa, aqui tem dois esse aqui deve me levar pra cima, hein olha lá então realmente é pra eu vir pra cá mesmo, tá bem que eu vim pra cá ali provavelmente a gente não vai ter nada olha onde a gente tá olha não dá nem pra ver o chão mais vai precisa de uma thumb, né olha isso bom isso aqui temos que ir pra lá então chama olha olha assim oh, achei tá aqui a última pedra vai passar ah, garota aí sim que exploração aí pedra de papel as três estão aqui perto aqui, beleza aí sim mas antes tem um negócio aqui, ó tá embaixo, né vamos com as gai não, é só voltar depois no portal ali no teleporte temos aqui, ó quatro quatro e quatro ué iapa quatro 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 complica aí quatro 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 pode ser aqui tem um então pode ser vamos lá um por um vamos um por um se tem um embaixo pode ser esse três em cima não é esse três em cima tem algum outro três em cima não tem três em cima tem algum outro um embaixo tem o outro um embaixo então a gente gira debaixo pra até encontrar o outro um debaixo então não é três um opa tem um tumor não sei se é o que eu já vi mas vamos conferir tá realmente é o que eu já tinha visto né tá aí então não é três um pode ser dois dois aqui pode ser dois dois então a gente muda de cima até encontrar pode ser um três não ó ó o três ali acho que tava com um três né quando eu cheguei mas vamos pô pra ó já não é não tem o outro três então é dois dois né com certeza que é dois dois então dois dois não é esse então troca aqui não é esse então muda de baixo tenta achar o outro dois embaixo o outro dois aqui não é aqui então muda de cima tá não tem mais nenhum outro dois em cima então vamos embaixo de novo outro dois embaixo aqui aqui o outro de cima ué filhado Esse aqui não é 2-2 não É 3-1 Tem um 3-1 ali Eu fiz tudo 2-2-2-2 2-2-2 Alguma coisa eu fiz errada Tem a ver com o 1-2 mesmo Não é possível Feira, um salve Eu esqueci de girar uma vez Extra Pode ser isso Eu, Fischel E a princesa de... Vamos girar tudo aqui para ter certeza Um Dois Um Enfim Ah, finalmente Eu tinha feito certo Eu fui tentando ali todas as alternativas Galera E deu certo Olha O louco Rapaz Ali Ali eu fui tentando todas Pus 2-2 Pus 3-1 Fui mudando um por um até dar certo Né Eu não sei porque não deu certo a primeira lá, hein Acho que eu estava bem Mas não deu muito certo, né Ipa, ali o boss O pessoal falou que tem boss aqui, velho É A arena para boss, né Claro Essa forma é enorme O que é aquilo? E eu sei lá Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Opa É um Daqui... Oh, peraí É um Osvaldo gigante Pior que o Osvaldo vai funcionar quando der ele, né Pelo amor Matou nós, galera Não ganhei desse boss aqui nunca Sem o Osvaldo eu não consigo Ele é um... Como é que é o nome desse boss? Eu esqueci o nome Tem aquele da água, né Tô aqui do choque Pô, então valeu muito a pena Fazer essa missão Tô aqui Pra fora, cara Me esquece Ui, com o asado maluco Sai Ô lobo Ui Solerify Solerify Mano, sem Osvaldo eu não consigo Como é que eu faço? Como é que eu faço o jogo? E o bicho fica voando ainda Acho que eu não chamo, parceiro Me ajuda a te ajudar, né Olha, ficou parado aí sim Vai, que maneiro Que maneirão, né Então, pera aí Vamos com calma Estabilizing O que eu faço o Osvaldo, galera É porque eu sou acostumado a fazer ele toda hora Mas ele não faz diferença aqui não, né Nossa O cara é bruto Toma Tô fazendo o Osvaldo ali porque é Maria, tá? É Maria É Maria Pô, intercambientada a vida, tá vindo bem Faz o escudo Faz o escudo Solidify Tá vindo bem Viro a Beyblade Viro a Beyblade Também Que nervosismo esse Fica de boa, hein E lá vem, lá vem golpe diferente Errou, quer dizer Ainda não errou não Maneiro, hein Ainda não Pera aí, cara Desce aqui, meu parceiro Tá muito alto Valeu Everybody, stram back Não, não posso sair daqui, não Não acho só o dano que eu levei Realmente vai poder sair daqui Cura ela aí Faz o Osvaldo Porque ele faz a diferença, ele é bruto Cuidado Cadê o bicho? Nossa, cheio de golpe diferente, hein, cara Tá errado isso aí Cheio de golpezinho Especial da Shang Ling, salva nós aqui Hi, pertei errado, não era pra ter feito isso Vou um Pronto Tamo quase Eu posso subir aqui, ó Ficar de butuca E bater na cara dele Ih, ele ficou parado, aproveita Calma Stabilizing Calma aí, bicho Como você deseja, Mayfroelite Uai Ei Escudo Faz a cura Usando o zumbi Bom, tá quase Pega o especial E aí está Amor e falta de E aqui vai gastar aquele negócio, né Ainda bem que eu tenho Olha só Bela tempestade Essa aqui, primeira vez que eu tenho Estranho Muito demais Continua explorando Oi, ó É pra lá Bom, tem que pegar isso aqui então, né Eu não vou descer daqui agora Opa Ah, deve ser Mano, a gente vai subir mais, né Possível Nossa, que beleza Pera aí, volta aqui Volta zumbi Não Bora Mas que bebeira peculiar, olha Baú precioso Baú luxuoso Aí, eu gostei Reporte para Taisuki E Etsuko Então Pegamos todos os pontos de teleporte Dessa aí, olha que beleza Não, pera aí O voo tá voando, né, gente Como é que Aquele raio lá Lá embaixo Que é que a gente tá em cima, né O raio lá embaixo não parou, não parou Não tá lá, ainda aparece Olha, é um dentitável Parece Cadê você voando Esse terra aí Me ajuda aí Essas pedras batem, não Bate não, né Boa Que top Valeu, os raio era aqui, ó Tá caindo aqui ainda Acho que não Vamos cair Uhul Finalmente eu posso vir aqui no meio Puzzle O puzzle tá aceso Peraí, peraí, peraí Onde tá esse negócio? Aqui Opa, aí, aí, beleza Eu acho que é só se eu cair De grandes alturas, né Tô levantando Ué Essa água infectada Por acaso Olha lá, tô levantando Não sei do que Vambora, vai É É bem aqui, né O daqui tá em cima, né Ó, peraí Deixa eu marcar aqui, ó Que eu caio ali Com Tá ligado O meu peso Aí O personagem Cai E pega o que tá ali embaixo Da água Acho que o único jeito é esse Ou dá pra tirar essa água Aqui de dentro Com alguma missão Né Pode ser isso também Será que eu caio no lugar certinho? Será que eu marquei E desmarquei É burro, né Mostra aí o jogo Onde é que tá Acho que eu tô vendo, hein Olha aqui, ó Ó O jogo me ajuda, então Será que é aqui, galera? Ah, garota Fala ali Vamos sair daqui Tá bom Que exploração, hein Tem um puzzle lá Que Mas vamos seguir o principal aqui Foi esse aqui, hein Esse aqui eu não peguei Tá no céu, não tá? Olha lá, ó Acho que eu tenho que pular de lá, velho De novo Fazer o esquema Ou subo aqui, ó É, peraí Aproveitar que eu tô aqui, galera Porque eu não sei quando eu vou, né Fazer isso de novo Sobe aqui E pula lá, ó Só ia olhando pra ver onde é que tá Não, tá muito longe Subiu Não vai dar Ou será que vai Tá por ali, ó Está por ali, hein Peraí, ó É, vem aqui Ele morreu Não Olha, eu tô cheio Desse ovo frito aí, vai Volta, zoom Bora, valeu Concei de vida E um sonho Encontra o negócio Vai lá Encontre O jogo Dá a dica aí, valeu Pode mostrar onde é que ele tá Ih, não vai dar Tá longe Tem que ser lá De cima, hein Lá de cima Bom, vamos seguir a missão aqui Vamos seguir a missão E aí, Edsuko Tempestade passou Parece que todas as quatro pedras foram seladas Sim É você Como você chegou aqui Tá, isso que eu disse Que você passou Por algum tipo de porta E então você desapareceu É aquele portal ali, ó O que tem naquela porta ali O que aconteceu lá em cima Edsuko e eu Ouvimos um estrondo repentino Vindo de cima É só um bicho gigantesco Um monstro lá que eu destruí Mas é de boa Tempestade Eu deveria ter desaparecido Bem, é isso que aconteceu Aí a gente falou Né Rochas flutuantes do céu Formaram uma plataforma Devo confessar Que nunca ouvi falar De tal fenômeno Qual parte disso tudo Pareceu ser uma Ocorrência natural É super sobrenatural Não importa Como você olhe Concordo Natural A tempestade Sobre a ilha Foi amenizada E nossa comissão Está completa Também encontramos Essa pena É Encontramos essa pena Lá em cima Você deveria dar uma olhada Deixe-me ver Não faço ideia O padrão e a textura Não são nada parecidos Com nenhum pássaro O jogo não falou Que ia ter um pássaro preso Aqui Deve ser aquele lá Que a gente enfrentou Lá em cima Né Se você estudar Suas dimensões Suas dimensões Proporções Esta ave teria sido Tão grande Quanto aquela plataforma Deve ser ela lá Deve ser a que a gente enfrentou Esta pena É assim Tão importante Se você quer descobrir Sua história Por que não coloca Uma comissão Na guilda Quem sabe Você pode encontrar Alguém Que possa lhe dar Uma pista Entendi Neste caso Obrigado novamente É nóis Isto é pra você Não é muito Valeu Boa Valeu Prepare-se Para embrulhar As coisas Vamos passar Por aquele santuário Bem rápido O pessoal Quer ver o gato Não é brincadeira Vamos lá É uma gata Que pode falar A mulher Não está muito afim Não Mas ele quer Né Salve Ginger Fale com Caterine Na guilda Acho que é sobre A missão Da 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 pena Né Galera Eu queria Mano Eu queria Ó Tá ali Ó Que ali Vai ficar Na minha cabeça Já já Eu vou girar O negócio Lá Tá Ó Está nessa Direção Ó lá Se eu Pular Aqui Não é possível Que eu não vou ter A altura Pra pegar Aquele negócio Né O problema O problema É a estamina Será que eu vou ter Estamina Tem isso também Tava por aqui Não tô vendo Ali Agora sim Agora sim Parceiro Se ferrou Hein Ah Você vai fugir De mim Tá de brincadeira Você acha que você vai fugir De mim Aqui é o explorante Meu parceiro É o Explorante Fala dele Tem outro Ah Tem outro É esse aqui Na verdade Nem é aquele ali Não Eu achei outro Fala dele O cara acha mesmo A verdade é essa Ah não Esse aqui é aquele outro Lá do início Quando eu vim pra ilha Eu vi Esse aqui Vim que não dava pra pegar Esse aqui é o outro Ó Quer ver que ali Tá Ali ó Sei lá Se eu fiz coisa certa Se eu peguei Errado O outro Tá ali dentro Bom Peguei dois Deixa eu curar os ongles Aqui rapidão Esse aqui Tem puzzle Não é? Porque olha o chão Aqui olha o chão Ó Esse sinal Esse sinal Não é? Ou seja Eu tenho que achar Algum local E esse sinal Ó Algum local Que eu tenho que ativar Né? Provavelmente Os quadrados Que tem esses sinais Aí Eu não lembro se eu vi Onde é que tá isso não Verdade é essa Mas ó A exploração foi muito boa A gente Ó Desbloqueou pro bicho Aí ó Manifestação Trovejante É o nome Perfeito A missão não acabou Né? Se eu vier aqui Temos Não Peraí Não Acabou sim Mas tem uma outra ali Ó Aí ó Inazuma Talvez Isso aqui galera Tem a ver Com a outra ilha Eu queria muito Ir pra outra ilha Aqui ó Antes de ir pra Né? Pro próximo Nação E o pessoal falou Que essa ilha Não dá pra eu ir Assim de boa não Igual eu fiz na outra Eu tenho que primeiro Fazer uma missão Pra vir Então né? É a ilha Tsurumi Talvez Essa missão aqui Uma autora Muito exigente Tem a ver com isso Ó Cidade na zuma Eu queria fazer Essas missões galera Pessoal até deu dica Pra eu fazê-las Em vídeo mesmo Eu não gosto de deixar A missão pra tá não Mesmo sendo Missão de imundo Eu queria fazer em vídeo É Peraí Deixa eu pensar Temos que fazer o giro Mas tem a pena Aqui pra ali Tem a pena Acho que é a pena Que tá aqui Eu tô com 11 Disso aqui Meu Deus Aqui é só abrir Né? Ó Consegui isso aqui Isso Isso Não Consegui isso Santuário de purificação Né? A pena A pena aqui Uma pena estranha Descoberta Depois de derrotar O monstro No topo do monte Tem como Então a gente faz Essa missão Na próxima Que eu acho Que é importante Essa missão Aqui Vamos lá Fazer o giro Vamos lá Não é possível Que hoje Eu não vou ganhar A personagem Que Que mano Eu vou poder girar Duas Agora que ela vai vir Tá na hora Tá na hora Vamos ver Já tava na hora Já estava Né? Tá aí a furina Aí eu pergunto a vocês Bom Eu acho que eu já tenho Né? Eu já tenho Eu não me lembro Se eu só testei Ou se eu já tenho Se eu não tenho Melhor ainda Mas eu acho que eu já testei Esse personagem Não Já tenho Já tenho Furina Top de linha Então Vamos primeiro Vir aqui Pode gastar aqui Perfeito Ih Vamos ver Personagem Que a gente conseguiu Extra Colem Constelação Vamos ativar Isso aqui Que é Pelas colinas E bosques Eu não vou ler Galera Porque Pra eu entender Isso aqui Eu tenho que entender O que os golpes Fazem E é maior tempão Que eu testei Esse personagem Eu não me lembro Né? Caso no futuro A gente vá usar Esse personagem Em um deck Aí Eu leio melhor Pelas colinas e bosques Mas com certeza Óbvio, né? Fortalecer o personagem Aí não tem dúvida Rapaz Tocou 5 milhões De moedas Cadê a Furina? Aqui está a Furina Tá aí ela Só que ela é de Fontaine Não? Tá aí, ó Olha só Escolheram o doce Olha aí Olha só O louco É Aqui a história do personagem A gente lê mais É a história do personagem Não informação, né? Quem quiser ler, ó É só pausar o vídeo aí É Ela deu O local de melhorar ela O pessoal comentou aqui Eu ainda não desbloqueei Então Vamos só Fortalecer Eu não vou usar ela agora Agora Vou usar depois No futuro, né? Então acho que eu não vou Fortalecer agora não, galera Vou guardar por enquanto Lembrando que No nosso time principal A gente testou ela No vídeo de ontem Então quem quiser ver Está aí No canal É O nosso time principal No futuro terá O Gillette Terá o Andarilho Nosso time principal É E Eu estou tentando fazer O time secundário, né? Onde a gente teria A Jin Jona Yanfei E Xingqiu Esse eu estou focando neles Inclusive Eu estou guardando Para melhorar realmente Ele aqui, ó Então já vamos Confirmar a melhoria Na verdade Tira um aqui Já vem aqui Confirma Chega nos 60 Temos A Yanfei, né? Eu falo a Xiangling Yanfei Eu estava guardando Esse XP de personagem Para eles mesmos Beleza? Aí eu pergunto a vocês, galera O que vocês querem Que eu faça agora Com relação aos giros Querem que eu gire Lá no No É o Baizu O nome dele? O que é que eu guardo Para o próximo Vocês que sabem É vocês que mandam A verdade é essa Aí O que vocês Sugerirem aí É que eu não sei Se já dá para saber Qual vai ser o próximo Personagem, né? Eu não sei Se vai dar para saber Se já dá para saber Por enquanto É isso aqui Eu posso até acender Né? Porque eu quero deixar Nível 80 Dá para acender? Dá Então acende Perfeito Pega A recompensa Aqui Dá para acender Falta pouco Para acender E Você Você Dá para acender Então acende Lembrando que ele vai fazer Parte do nosso segundo time Né? Não tem nada para coletar ali E é isso Beleza, pessoal? Aí no próximo vídeo Opa Mais importante aqui Gasta mora Tá aí Isso aqui é do evento O pessoal falou que até Eu posso fazer esse evento Mas agora não vai dar tempo Depois eu vejo Talvez eu vejo de amanhã Eu vejo como é que ele funciona Beleza? Não vou prometer, não Eu queria fazer essa missão Para ver se tem a ver com a outra ilha Ela deve ter a ver com a outra ilha Se não tiver Pelo menos a gente fez a missão Eu quero muito fazer essas missões aqui de mundo Em vídeo mesmo Para não deixar nenhuma, sabe? Tá me incomodando esse negócio aqui Verdade é essa? Ó, tem uma aqui bem perto Você salvou uma pessoa Na ilha Ela parece estar procurando por uma herança Neste lugar aí, ó Mas é isso Beleza? Próximo vídeo a gente segue Eu acho que eu tenho como girar no mochileiro aí Ah Faz isso no próximo vídeo Que eu já estou aqui a 52 minutos Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo